Lagers hoje são uma tendência nos Estados Unidos e, vamos e venhamos, é muito gostoso, uma lager bem feita. E está se multiplicando o número de estilos de lager por aí. Essa tendência está fazendo com que cresça muito a demanda e logo o pessoal começa a tentar diferenciar as cervejas. Foi assim de uma German Pils para uma Italian Pilsner, depois para uma New Zealand Pilsner e agora a gente tem uma French Pils. Olha só que legal, né? A ideia dessa cerveja, que é a Lepirat François, da Undertep, um brew pub aqui de Santo André, em São Paulo, é trazer uma base de Pils, de German Pils, com lúpulos franceses, na verdade. Nesse caso, Mistral e Aramis. Parece que ficou legal. Vamos experimentar? A ideia, gente, dessas lagers é trazer refrescância, drinkability, uma cerveja para você beber despreocupadamente, mas ainda assim ter bastante aroma e sabor. Não é porque é uma lager que vai ser uma cerveja que você vai desprezar. Aliás, tecnicamente, é muito mais difícil até fazer uma boulgolager do que fazer uma boulgolager, tá? Não desmerecendo, claro, nenhum dos dois. Mas uma lager bem feita, ela não esconde nada, então qualquer defeito vai aparecer muito, né? Então olha só, eu coloquei no meu copo lager bonitão aqui, dá para ver uma cor dourada, bonita, né? Bastante brilhante. Uma média formação de espuma, um pouco mais arenosa, uma persistência também média. Ah, delícia! Diferente dos lúpulos neozelandeses, por exemplo, não é, trata de um aroma muito frutado. É um floral delicado, um frutado suave de uma fruta amarela, um pouco de damasco. Talvez uma uva verde muito delicada. Eu pego até alguma coisinha de berries aqui, alguma coisa de uma framboesa talvez, mas muito suave. Bastante refrescante, muito legal, bem intenso o aroma. Na boca tem uma amargura aqui mediana, um final seco, bem à base da German Pills. A gente vai ter esse malte agora, mais presente. No aroma ele quase não apareceu, mas como grãos e uma cerveja bastante carbonatada, refrescante. E na boca também aparecem os lúpulos que a gente sentiu no aroma, só que com mais intensidade. Floral, frutas brancas, damasco. Vai aparecer um pouco mais, eu estava certo sobre os berries, vai aparecer aqui um toquezinho. Uma framboesa, frutinhas, talvez um mirtilo, não sei. Mas muito suave, assim, dando uma arredondada no sabor da cerveja. E um final seco, refrescante, bom drinkability, cerveja para beber muito e de litros. Cerveja muito legal, muito obrigado aí pela Undertep por fazer essa cerveja, que é sempre bom a gente pensar fora da caixa, fazer coisas diferentes. É isso, espero que gostem. Boas cervejas para todo mundo.